Música Fora da frente popular, o partido progressista quer se tornar uma potência política no Acre. O deputado federal Gladson Cameli, líder maior do partido no estado, diz que a determinação da executiva nacional é lançar candidatos na maioria dos municípios. A reportagem é de Angélica Paiva. O PP recebeu da executiva nacional a determinação de lançar candidaturas próprias em todos os municípios. Outro partido da frente popular, PCdoB, também recebeu a ordem de disputar as prefeituras das capitais, o que significa pelo menos duas baixas para a frente popular na próxima eleição. Na solenidade de hoje, o presidente do PP deu o recado com todas as letras. O PP permanece na frente ou sai? O PP hoje é um partido que vai lutar pelo seu crescimento próprio. Significa? Que ele vai crescer, aonde ele tiver que crescer, ele vai crescer. Mesmo fora da frente? Mesmo fora da frente. Ok, e com relação a essas candidaturas a prefeito, né, que é uma determinação da nacional, mas especula-se aqui no estado que em o PP, saindo da frente popular e o PCdoB também lançando candidatura própria, especula-se a respeito de uma possível aliança PP-PCdoB para a prefeitura de Rio Branco. O que tem de verdade nisso? Você sabe que hoje nós estamos num caminho de novas filiações, sabe? Nós temos um prazo pelo próprio TSE e TRE estadual, que até no máximo dia 1º de outubro tem que tratar os novos filiados. O processo das coligações, que vai ser até o mês de maio a junho do ano que vem, ainda tem muita coisa para acontecer, mas o nosso processo hoje, tudo pode acontecer até o processo das coligações, mas que o PP, aonde tiver chance de disputar eleições nos municípios, ele vai disputar.